Os frigoríficos lideraram as quedas na sexta-feira, Marfrig e JBS lideraram as maiores perdas. Queria ver se você pode dar uma olhada aí no gráfico pra gente ver o que está acontecendo com as empresas e o que esperar aí dos frigoríficos. Legal, vamos lá. JBS ou Marfrig? Começa por Marfrig, vamos. Bom, o que nós temos aqui em Marfrig? Acho que vale bem a pena, deixa eu refazer todos os desenhos aqui, remover os desenhos. O que nós tínhamos e o que mostrava a fragilidade da tendência. Eu sei que é difícil nós aceitarmos quando o mercado está em alta que é possível ter uma correção bem significativa, bem expressiva, mas depois que acontece o pessoal fica meio assustado e não consegue entender muito bem, aceitar muito bem. Mas quando nós chegamos ali nas máximas em Marfrig no dia 14 de outubro deste ano, de fato nós já tínhamos fechado aqui uma estrutura com características expansivas. Estava assim, vamos assim dizer, numa euforia, num bônus do bônus do bônus, essa movimentação. Tanto que o primeiro movimento de correção, que foi ali entre os dias 15 de outubro e o dia 22 de outubro, retornou para esse patamar de preço onde tinha um fechamento de estrutura do comportamento ali do preço naquele momento. Percebe que quando o mercado tentou continuar a movimentação de alta e gastou até mais tempo, foi ali do dia 22 até o dia 9 de novembro, 22 de outubro até o dia 9 de novembro. Gastou mais tempo, mas o preço não conseguiu fazer com que os indicadores retomassem uma situação otimista, uma situação de crescimento. Na verdade, o contrário, ele mostrou que o indicador nem reagiu a esse movimento do preço. A gente percebe que, até mesmo pela análise aqui do comportamento do preço, que nós tivemos aqui uma bela divergência em cima desse topo, mostrando uma fragilidade da tendência. Ou seja, um pequeno estímulo de venda nesse patamar de preço iria gerar uma tendência contrária, iria gerar uma tendência de baixa. E foi exatamente o que aconteceu. E o que nós podemos esperar dessa movimentação de baixa aqui de Marfrig? O que nós podemos imaginar que Marfrig, qual a cotação que nós podemos imaginar que Marfrig possa chegar? Bom, uma vez que aqui foi 25%, existem dois níveis importantes. Primeiro, R$22,30. Segundo, a região aqui dos R$20,30. Então, chegou nesse patamar dos R$20,30 no pregão de sexta-feira passada, já começou a mostrar um sinal de recuperação, mas ainda mostra que a tendência está muito forte. Ou seja, o movimento de baixa ainda está muito forte. Um dos piores cenários seria voltar para R$13,35. Óbvio que todo mundo vai falar, puxa, acho muito difícil chegar lá porque está afastado. Mas esse mesmo pensamento aconteceu, por exemplo, com o pessoal em Magazine Luiza e depois aconteceu o movimento, o pessoal ficou meio que arrependido por não ter olhado e entendido que de fato a tendência estava acelerada, de fato a tendência estava forte. Então, havendo uma resposta positiva aqui nessa região dos R$20,30, pode ser que lá para o final dessa semana, início da semana que vem, dê aí uma oportunidade bacana de compra em Marfrig, senão nós só vamos ver Marfrig parar de fato lá naquela região dos R$13,30. Boa! Você falou de JBS já? Não, estou falando só de Marfrig. Então vamos de JBS. Ah, você não está junto comigo aqui no Primark? Não, eu falei, não, será que já fez? Eu falei, será que eu estou adiantado? Vamos lá. JBS basicamente está no mesmo cenário, a gente consegue enxergar aqui os mesmos sinais no comportamento do preço, mostrando também aqui a possibilidade de correção em JBS. consigo enxergar aqui uma possibilidade de movimentação em JBS até R$32,50. R$32,50 é uma boa região para que a gente possa enxergar JBS e começar a reagir, se não ali na região de R$31,05. Mas por hora também tendência muito forte de baixa, provavelmente o preço do ativo vai continuar num processo de correção, e aí chegando nesses patamares de preço faz total sentido nós procurarmos algum gatilho de compra ou se não, nós só vamos ver o mercado parar a correção lá na região de R$24,60. centavos. E aí E aí E aí E aí